CESTÃO! Bão ou não? CESTO! Que Deus abençoe a sua vida, doutor! E tem cupom liberado para monitor, tem muita coisa delícia, vem comigo! Começo aqui na Amazon com uma oferta que tem uma semana ou mais e tá num precinho top demais. É o AOC Speed de 24 polegadas, Full HD IPS, é um monitor muito, muito bom, tá pessoal? Qualidade impecável, 75 Hz, o MS, quem tem, fala bem, quem vai pegar não vai reclamar. 599 para você piar em 10x sem juros no seu cartão, frete grátis se você for prime, a própria Amazon tá vendendo e tão de parabéns porque essa oferta já tem muito tempo. Então se você joga game single player com foco na campanha, na história, ele vai te dar uma excelente paleta de cores, vai te entregar uns 75 Hz, uma jogatina bem fluida. E nós temos aqui no Kabum, que liberou cupom hoje para você de monitor. Começamos no Kabum com o Acer Nitro, que é um monitorzinho muito top também, IPS, ele já é 100 Hz, 1 MS, traz um HDR10, interessante o produto, hein cara? E ele vai estar saindo aí, olha, no custo-benefício também bacana. Com cupom que é o MTN5, você vai ganhar 5% e ele vai sair a 617 reais para você. Destaco aqui também, tô dando uma olhadinha aqui para o lado, porque o gigão tá de olho no mercadão, né cara? A gente não pode perder nada. Monitor LG para você, né, de 26 polegadas. Esse aqui é o Ultra Wide, então é aquele monitor, né, parecendo um retrovisor de carro, né, formato retangular de tela. É Full HD, IPS delícia da LG para você. IPS da LG é muito bom. HDR10 é qualidade muito top. 75 Hz 1 MS por 659. Eu confesso que desses monitores para jogar single play em Full HD é o meu preferido, cara. É um monitor muito bom. Muito bom mesmo, né? Muito imersivo, é uma tela, o tamanho muito bom. 626 reais, tá aí para você com cupom NOCABOOM. Também nós destacamos no KabOOM o LG de 24 polegadas, né? Full HD IPS 144 Hz. O MS GTG trazendo também o HDR. Esse aqui é o queridinho da galera que joga competitivo, né? Se tornando aí o número 1 da comunidade gamer quando o assunto é competitivo de entrada. Ele tá saindo com cupom 759 reais. Realmente, cara, esse é preço de black, tá top demais. Destacamos aqui também 27, né? Aí a tela é maior, os produtos são mais caros. E eu destaco aqui a qualidade da ASUS e os 3 anos de garantia que ela tanca para você. Muito top isso, cara. Só que não é todo monitor da ASUS que é 3 anos não, tá? Fique esperto. Monitor ASUS TUF Gaming 27 polegadas IPS 144 Hz 1 MS por 1149. Cara, topzera. Só essa garantia já te dá aquela segurança máxima, né, cara? E ASUS é ASUS, é qualidade, tem um padrãozinho V, se você quiser depois trocar para suporte adjugulado, você troca. 1092, não tá ruim, porque monitor da ASUS é mais caro, tá? São monitores mais caros, mas a empresa, você tá ligado que ela entrega. E tem a versão também aqui de um TUFzinho também 27, 165 Hz, 1 MS e IPS. No site da ASUS, reza garantia de 3 anos para ele. Aqui no anúncio tá 1 ano e as fotos também aqui não tá rezando os 3 anos. Mas no site deles, pelo que eu entendi, dá 3 anos. Mas vamos considerar o que tá no anúncio 1 ano. Depois você vai lá e dá uma olhada para você ver no site. Peraí, o que aconteceu aqui? Aconteceu que a oferta foi rápida? Deu um bug aqui, hein? Tá funcionando. É, pessoal, aparentemente ou a oferta acabou, né? E o site tá atualizando ou não é um bug, tá? Mas ele tava saindo aí a 1100 e pouco. Mas aí agora não tem como a gente olhar. Mas depois se você quiser pegar ele, dá uma tentada aí para ver se vai. E a gente destaca aqui também, né? O LG também, 27 também. Só que esse aqui é um 240 Hz, né, cara? É um dos poucos 240 Hz que a gente tem no mercado de 27 polegadas. IPSzinho tá aí. 1 MS GTG HDR10 para você. Esse aqui traz também um suporte muito bacana da LG, né? Já é um suportezinho interessante. E esse monitor aqui, ele vai estar saindo para você. Olha que top, quer ver? É 1567. Precinho filé, cara. Porque é qualidade máxima. E nós destacamos também o HyperX Armada que vem com o suporte com braço articulado da HyperX. Olha que top, cara. Você já tem lá o suporte topzera da HyperX nele. É um 25 polegadas, então a tela é um pouquinho menor, né? Full HD IPS 240 Hz, 1 MS saindo por 1789 com cupom. Ele vai tancar para você aí. Olha que top. Vai sair a 1700 redondo, cara. Não tá ruim, não. Isso aí, se eu não me engano, é um preço... Acho que é o segundo melhor preço dele, se não for o melhor preço. Realmente tá muito interessante. Então, 240 DLG, 1567, com bom suporte e mesa para você. Ou você paga um pouquinho mais caro, já pega um suporte articulado. Só que ele é 25, ele é um pouquinho menor. Tem gamer que até prefere, competir com tela menor. Aí é com você. Eu destaco aqui esse monitor, que é do revisor profissional Lucas Peperaio, né? Um colega nosso, amigo nosso aí de trabalho. Monitor que é o Asus TUF, né, cara? De 31,5 polegadas. É um monitor 1440p. É um monitorzinho UVA, mas ele é 120% de S-RGB. Então, ele tem uma precisão de cores acima de muito painel UVA padrão no mercado. Ele não chega a ser um IPS, mas tem uma qualidade muito top. R$165,00, um MS. Ele com cupom vai sair aí, quer ver? Olha o preço. Ele vai estar saindo para vocês aí por R$1.757,00. Se você, antes de comprar, né, cara? Dá uma força para o Pep. Tem um vídeo dele aí há dois anos atrás, que ele comprou o monitor no lançamento. Cara, assiste. Para tirar suas próprias conclusões, deixa o like lá. Bacana. Se puder, comente. Vim pelo Giga. Bacana, pessoal? E nós temos aqui no mercado chinês, para você, memória para notebook, né? Começamos aqui com a JUROR. O que acontece? Latência CL22? É. Memória para notch tem uma latência maior, cara. Isso é normal, tá? Então, a gente destaca para vocês aqui, ó. 8 GB aqui, R$3.200,00 por R$60,00, cara. Tá barato. Se você comprar duas, você ganha frete. Se você comprar só uma, você paga o frete. O frete está R$18,00. Aí é com você, né? Uma só está saindo aqui a R$107,00. Você está pagando aqui um frete de R$24,00. Pô! É, até que está ok, né? Esse produto vai sair da China. Guilherme... O Guilherme está mendigaria, né? Giga mendigaria, foda. Se você comprar duas, olha lá. Aí dilui, né? Porque você ganhou frete grátis, sai a R$156,00 duas, né? Sai a R$70,00 e poucos reais cada, né? Fica interessante também. E se você quiser comprar uma memória 16GB, R$3,200, olha lá para você ver. Ela vai estar saindo aí para vocês por R$157,00. Então, um pente de 16GB, R$3,200 é R$157,00. Dois pentes de 8GB, R$3,200 também R$157,00. E um pente de 8GB, R$100 e poucos reais. Destacamos aqui também a Maxxon Terminator. A gente acabou de lançar o review dessa placa-mãe. Eu esperava mais porque quando eu peguei ela em mãos, esse dissipador aqui é bem grande, pessoal. Ele é bem robusto, né? É um dissipador pesado, cara. Você vê que ali é uma coisa caprichada, né? Então, eu até imaginei assim, olha, essa placa vai fazer sucesso, cara. Essa placa vai tancar o Ryzen 9. Avaliando o VRM, né? Eles trabalham com o Nikos, que é uma marca boa. Só que eles pegaram mais barateza, né, cara? O MOSFET mais barateza que eles têm lá. Então, assim, a condutividade térmica é ruim, a dissipação é ruim. Aí o Gabriel Ferraz, que trabalha no Tecnocorio IPT, me ajudou. Ele falou assim, é, cara, esse MOSFET não é bom não. A marca é boa, mas o MOSFET deixa a desejar. Só que aquilo, né, cara? Ela, o MOSFET, né, mesmo trabalhando ali em carga alta ali, ele consegue tancar 75 amperes. Então, a placa não é ruim. Só que é uma placa para Ryzen 7. Mas dá para você brincar com 5800X 3D, tá? É uma placa razoável. Para um uso gamer, está de bom tamanho. Você não vai ter dor de cabeça, nada do tipo, não, cara. Eu acho que, assim, para jogar, você pode colocar aí um 5500, um 5600 e futuramente espetar aí um 5800X 3D, que ela vai tancar delícia. E para trabalhar com renderização, o 5700X conseguiu rodar com uma temperatura de VRM boa. Então, ok. Não é uma placa ruim, eu apenas esperava um pouco mais. Mas, no caso aqui, a Maxxon está com estoque local no Brasil, top demais, hein, cara. E aí, com o cupom, o AFVAMBUS25, você vai pagar nelas 480 conto. Eu acho que é um valor muito bom, ó. 481 reais, lembrando que você já está ganhando frete. E muita loja por aí, só o frete, fi. Você vai morrer aí em 40, 50, 60 reais para a placa-mãe. No meu caso, né, frete para mim de placa-mãe é isso. Então, quer dizer, 480 conto com o frete, não está ruim, tá? Então, uma placa aí que vai atender muito bem a galera aí, gamer aí. Então, se você vai comprar uma placa para jogar os seus joguinhos, eu acho interessante. Vai entregar o PCI Express 4.0, o SSD M.2 Gen 4. Então, está ok, cara. Acho um preço interessante. E nós destacamos aqui na Amazon, esse Motorola aqui, cara. O fone de ouvido Bluetooth, que ele promete uma bateria de até 25 horas. Rapaz, interessante, hein, cara? Confesso, interessante. Tem três botões aí para você acionar, né? Será que vem também de brinde, também, isso aí, cara? Bom, então está aí para vocês aí, ó. Motorola, né, Motorolazinho oficial, papel Amazon vendendo aí por R$169,00 no cartão de crédito e frete grátis para quem é Prime. Top demais. Também destacamos aqui no AliExpress o mouse X3, né, cara? X3 com o Pixel 3395, sem fio, né, Bluetooth. Está aí para você por 100 contas aí. Ele que é um mouse de 50 e poucas gramas, também ele é leve. Está saindo a 130 contas aí, com os impostos já incluídos. Barato demais. E também nós temos o Razer, se você gosta de marca, mas aí é com fio. Esse é aquele Razerzinho, 6.400 DPI. É aquele Razerzinho de entrada, o DFID de entrada. Sai a R$136,00 aí com os impostos e fretes inclusos. Também destacamos aí na Amazon para você o Revit MP861, né, cara? É 700 por 300, tapetão para você. R$25,00 e frete grátis para quem é Prime. Destaco aqui também o Fifine A8, né, cara? O microfonezão. Eu tenho um review no canal do A6. Esse é o A8, que é o refresh dele. Então a gente sabe que é topzera, porque o A6 já é muito bom. O A8 é melhor ainda, né? R$177,00 com os impostos inclusos. Cara, a qualidade do Fifine não é muito distante do CodeCast da HyperX. Só que o CodeCast, nós estamos falando de R$500,00, R$600,00, R$700,00, R$800,00 conto, dependendo da oferta. Esse aqui está R$177,00. Para você que quer se tornar um YouTuber, quer começar um canalzinho, quer jogar e quer ter um bom áudio, super vale a pena, pode comprar sem medo. Também destacamos aqui na Amazon a mochila para notebook da Lenovo por R$79,00. Na categoria de mochilas é a mais vendida, com certeza, né, cara? R$79,00 conto está de graça, frete grátis aí. Até para você estudar, essa mochila compensa. Faculdade, né, cara? Ela tem outras aplicações além do notch. Aqui mesmo mostra na foto. E também nós destacamos aqui o Kit Up, né, cara? É a M5. Na minha live eu comentei muito sobre esse kit. E na minha live estava sem remessa conforme, né? Então você poderia ser taxado ou não. Só que agora eles aderiram ao remessa. Então se você não comprou, o que vai acontecer? Você lembra do preço que eu falei para vocês que ia ficar o produto? Uma coisa importante que a gente até debateu na live, né? O 7500F, ele é tipo um... Um 7600 relançado, né? Tem diferenças pequenas com relação ao 7600. Ele não tem gráfico integrado, tá? Então tem que ficar atento a isso. Você tem essa placa mãe que vem Wi-Fi. É uma placa bonita, né, cara? Vistosa, né? Top demais. Aqui mostra aqui a questão do Wi-Fi, né? A plaquinha aqui M2, né? Olha que top, cara. Tá aí o espelho dela. Não gostei dessa placa bonita, né, cara? Tipo um aço escovado, né? Me lembrou também a Steel Legend, né? Essa é a Gaming da Gigabyte. Plaquinha filé demais. Cê é louco. O que acontece, pessoal? Só essa placa no Brasil você encontra na terabyte por 1699. Então só a placa é 1700 conto. Processador M5 no Brasil, cara, tá na faixa de 1.400 reais. Então o que acontece? Veja bem. O cupom é o AFIVAMO150, né? Cê vai aplicar ele aqui e vai sair por 1.588 reais, que era o preço que eu falei pra galera que ficaria com os impostos na faixa de 2.500 se você fosse taxado. Agora você já tá taxado, hein? Só que ontem você tinha a chance de talvez passar batido na alfônica. Agora a alfônica já foi ontem naquela porra daquela live. Os caras viram... Vamos correr, vamos correr, vamos pegar essa porra aí. Vou taxar na fonte. O Giga deu o canal aí, os caras... Eu dando um olho aí, ó. Ainda tinha chance ainda de economizar 1.200 conto. Vou colocar esse trem de uma vez. Tá vendo, cara? Você não me escutou, cara. Só que ainda assim, se você tirar aqui 1.700 reais da placa-mãe, ainda vale a pena, cara. Aqui, ó. 2.588, 1.700 a placa-mãe é o que custa no Brasil. Cê tá pagando nesse 7.500, 8.80 conto. Não tá ruim, não. Porque a placa, ela custa 1.700 no Brasil. Porque você tá pagando 1.800 reais um processador. É mais ou menos essa lógica. Até que não tá ruim. Pra quem quer M5, é uma placa muito boa, né? Uma placa-mãe bacana. É um processadorzinho aí que é interessante, tá bom? E a gente encerra aqui com o ar-condicionado DLG Dual Inverter, né, cara? É de 9.000 BTUs. Tá aí pra você. Com o cupãozinho, vai sair a 2.289 em 10 vezes. E até interessante, porque eu vi muito ar-condicionado nesse preço. Só que no Pix, pelo menos aqui, você vai conseguir parcelar. E o fretão aí tá 134 conto. Mas isso vai variar de região em região. Bacana? Então é isso aí, galera. Twitter de ofertas aqui, você não erra. O Telegram também vai estar na descrição. Telegram é fundamental pra que você não perca nada. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma excelente sexta. Aquele abraço. Deixa o like, se inscreva e até a próxima. Tchau.